Olha, gente, como é bonito aqui na minha janela, ó, que é a janela da cozinha, janela da cozinha. O que eu tenho? Então, aqui, em todo espaço, por lá de baixo, eu tenho abóbora, o qual eu gosto muito de fazer receita. Espaguete de abobrinha, bolinha de abobrinha, chip de abobrinha. Então, olha, além do som, bonito, tem também, olha, que linda, olha aqui, na janela, ó, uma abobrinha, que aqui da janela mesmo, eu posso apanhá-lo. Aqui tem uma sombra, sim, porque o sol ainda tá na frente da casa, e aqui é no fundo. Olha, a abobrinha. É ela aí. E aqui, são as folhas, olha, as folhas. As folhas. Ó, olha, que bonita. E aqui, a minha janela da cozinha. Lá, tem uma visão bonita, muito longe, onde eu ouço o som dos pássaros. Olha que lindo. E aqui, é a janela. E aqui está a abobrinha, o qual aqui tem muito, muito, muito abobrinha. É isso aí, canal Luciano Limp. E aqui está a abobrinha. 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 Obrigado.